Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Uma dica para você de história do Brasil, vem aqui comigo. Você sabe que essa história do Brasil aqui é dividida em períodos, né? Então, vou colocar aqui, história do Brasil, dividida em períodos que não podem ser dissociados daquilo que nós chamamos de história geral, principalmente da história europeia, pelo caráter eurocêntrico do estudo de história, principalmente aquele que chega até aqui de um caráter mais positivista. Dentro dessa história do Brasil, nós temos aquele período que nós chamamos de período colonial, que vai desde aquele descobrimento, embora nós questionemos a ideia de descobrimento, porque passa uma questão de oficialidade, esquecendo anos e anos de história dos povos ameríngues aqui, já nesse território chamado Outrora de Pidorama, tá ok? Mas, nessa história do Brasil, nós temos um tal de período imperial, o Brasil Império. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que vai do ano de 1822 até o ano de 1889. Inclusive, você vai ter aqui, né, ao longo desse período, o Brasil passando por basicamente três etapas. E quais seriam essas três etapas? Nós teríamos aquilo que nós chamamos de primeiro reinado, iniciando no ano de 1822, nós teríamos o período regencial de 1831 a 1840, e nós teríamos o segundo reinado de 1840 a 1889, com o Dom Pedro II. Pode notar que eu coloquei aqui o primeiro reinado, né? E o primeiro reinado vai de 1822 até o ano de 1831. E você vai ver que o que a gente falar desse primeiro reinado se encaixará naquilo que é a formação do Estado Monarco Brasileiro. E por qual motivo? Eu posso afirmar que o primeiro reinado é um período indiscutivelmente, um período de crise, né? Um período de crise das mais variadas instituições aqui no Brasil, por certos motivos. Dentre os quais, primeiro, como nós falamos que esse primeiro reinado, ele se inicia com o que nós chamamos de independência, a gente já questiona os moldes dessa tal independência política. Até porque ficamos com o imperador português, tá ok? Número dois. Você vai ver que na formação desse primeiro reinado, nós teremos o quê? Ainda no ano de 1823, nós temos a formação de uma assembleia constituinte que é dissolvida. Inclusive, o projeto constitucional fica conhecido pelo nome de Constituição da Mandioca, embora não tenha sido uma Constituição. Tendo em vista que a nossa primeira Constituição, ela vai lá para o ano de 1824, e essa primeira Constituição, a de 1824, vai ser muito lembrada pela presença de um determinado poder, não é? Você que sempre ouviu falar da tal da tripartição de poderes, aqui você vai ver que tem um poder maior que essa tripartição, porque aqui é a Constituição que você vai encontrar o poder moderador, que dá ao imperador Dom Pedro I um molde praticamente absolutista. Então, se você quer entender um pouquinho da formação desse Estado monárquico brasileiro, é necessário que você tenha uma noção boa das características desse texto constitucional de 1824. Como, por exemplo, você vai ver que aqui quem nomeavam os bispos era o imperador, que o poder executivo e o poder moderador estavam nas mãos do imperador, a religião oficial é a religião católica, embora se permitam os cultos domésticos, e você vai ver que isso vai gerar um certo problema durante esse período. Então, essa Constituição aqui, ela mantém o voto censitário, ela cria a ideia do eleitor de paróquia, eleitor de província, inclusive baseada em rendas diferentes, até mesmo para quem quer se candidatar, para deputado e senador naquele período. Então, Nilton, me responde uma coisa. Você colocou aqui que é um período de crise. É só pela dissolução da Assembleia Constituinte de 1923? Não, não. Você vai ver aqui que nós temos algumas das, talvez, maiores turbulências da história do Brasil. Nilton, como assim? Nós vamos ter a Guerra da Cisplatina, nós vamos ter a sucessão do trono português interferindo diretamente na nossa vida, quando Dom Pedro começa a gastar para tentar retomar o trono em favor de sua filha. Nós temos a Conferência do Equador de 1824, então nós temos 1824, uma guerra de 1825 a 1828, a sucessão a partir de 1826, então é realmente um período de crise. Conhecer o Primeiro Reinado é conhecer a gênese do Estado Monarco Brasileiro, é conhecer a gênese de muitas das nossas dificuldades. Então, eu espero que você dê uma olhadinha nessa matéria, acompanhe a gente nos nossos eventos gratuitos, acompanhe a gente na nossa plataforma, tudo de bom, até a nossa próxima dica. Valeu!